Vamos lá, claquete! Uh! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo o canal do TFX. Será que eu tô perto o suficiente do microfone? Talvez. Aqui é a Flávia, certo? Do TFX, trazendo aqui o meu vídeo periódico. Já acabou o ciclo de primeiros vídeos semanais de cada membro e, portanto, retorna a responsabilidade às minhas mãos. Como vocês podem notar pela tela, esse vídeo é um pouco diferente do outro vídeo que eu fiz. Eu tinha a intenção total e completa de tornar o Flávia Curso 2000 o meu vlog regular dessa série de vídeos semanais. Porém, a minha vida está barril, eu estou muito ocupada. O problema não é nem eu estar ocupada, o problema é que eu tô mal acabada mesmo. A minha cara tá uó, minhas olheiras são deste tamanho. Eu ia filmar, assim, eu me dei o ultimato de filmar durante essa semana, mas não rolou. Eu estou um lixo, eu estou aqui de pijama, não ia filmar a minha cara, portanto, eu pensei. O que eu posso fazer de entretenimento que não mostra a minha cara? E aí eu pensei logo nos meus choquinhos. Eu gosto de jogar videogame, mas eu sou extremamente ruim. Eu cresci sem nenhum console em casa, então, tipo, o videogame que eu jogava era no PC. Mas Pokémon sempre foi um jogo com o qual eu tive muita conexão, mesmo quando eu era criança. Eu tô com esse jogo do Pokémon X. Eu, na verdade, eu tenho um canal no Twitch. Do qual eu não falo nunca pra ninguém. Mas eu tenho, de fato, um canal no Twitch chamado Pink Junction, que eu não uso a Eons. E meu quarto tá passando por uma lenta dedetização e reformulação, e eu não tive acesso ao meu PC por muito tempo. Então faz muito tempo que eu não jogo. Eu nem lembro dos comandos desse jogo. Não lembro pra onde eu tava indo. Não lembro pra onde eu tenho que ir. Não lembro da onde eu vim. Não lembro que Pokémons que eu tenho. Mas eu vou me virar. Eu botei ali embaixo do Psyduck sentadinho. É o meu player de música. Geralmente eu fico tocando várias músicas de anime enquanto eu tô jogando. Mas eu tenho muito medo do fantasma do Copyright vir e puxar meu pé à noite. Nenhum. Vamos jogar. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio pra vocês ouvirem o tico da música de Pokémon que todo mundo gosta. Vamos começar. Onde é o Start? Esse é o Start? Não. Esse é o Start. Também não. Esse é o Start, sim. Esse é o Start. Isso. É burra, viu? Vixe. Certo. Eu entendi mais ou menos quais são os meus botão aqui. Meu nome é Artemis. É o nome da minha gata, gente. Que demais. Putz. Vamos? Vamos lá? Bora? Bora? Alô? Alô? Ah, tá. Certo. Começamos bem. Suave. Certo. Tudo bem. Eu tô aqui. Eu tô ligada que eu tenho um par de patins. Não. Não era esse o botão que eu queria usar. Patins? 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 Não. Também não era isso. Na moral. Deixa eu passar aqui no centro de Pokémon pra eu ver qual que é a minha. Porque eu tô desorientada aqui agora. Bora? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver que esse Pokémon que eu tenho. Nessa bodega. Certo. Tem uma Beedrill. Eu tenho esse bicho aqui. Tem esse panda revoltado. Macaco do fogo. O Pikachu. O Pikachu! É o Pikachu! E o meu Snorlax. Snorlax que é... O nome do Snorlax. Eu ia falar o Snorlax é meu avatar no jogo. Mas tipo, o nome é Mime número 2. Porque eu sou Mime. Tipo, Mime de Atemis no jogo. Eu sou a Mime. E ele é a Mime número 2. Não é uma referência a Mariah Carey. Mas poderia muito bem ser. Porque eu sou muito fã de Mariah Carey. Tem uma brabuleta feia, estranha. Mentira, você não é feia e estranha não. Você é linda. Eu te amo. Eu tenho um PJ. Quem não tem um PJ, né? Eu tenho essa bicha aqui. Eu tenho um coelho. Level 3. Putz. Eu tenho uma joaninha. Tenho um macaco das plantas. Essa coisa inútil. Uma butterfly. Certo. Macaco das águas. Vixe, eu sei que eu tenho uma coleção dessas viadas em cima da flor. Eu pego todas. Porque assim... Faz alguma diferença dentro do jogo você ter todas e todas as cores? Não. Faz uma diferença pra mim, pessoalmente. Faz. Em certo nível. Pássaro do fogo. Asilha de Asilha Banks? Não entendi. Essa bicha... Eu tenho que pegar um outro desse, filho da puta, né? Porque, tipo, o macho e a fêmea evoluem pra pokémons diferentes. Eu não tenho que pegar outro? Acho que sim. Veado. Coisa. Rabonete. Meu Starter, gente. Toda gay pega esse pokémon como Starter no X. Esse animal. Certo. Nossa. Uhum. Lililu. Putz. Uhum. Eu amo esse pokémon. Decoração. Tá. Eu provavelmente vou cortar essa parte toda de eu olhando meus pokémons, porque quem tem tempo pra tal coisa... Eu só tenho um box. Que pobreza, meu pai. Eu acho, na verdade, que eu não avancei muito. Gente, onde que eu pego o meu patins? Eu estou desesperada. Pai, mãe. O que que tá acontecendo? Ai, é muito legal, né? Você vê um stream de jogo em que a pessoa fica eternamente parada porque ela esqueceu os pokémon. Cacilda Becker. Pai Nosso. Como que faz? Eu vou achar meus patins. Ah, moleque. Ah, tá. Deixa eu ver como é que tá o meu pomar. Tá, rateito. Tudo certo. Tudo nos conformes. Eu vou ficar aqui com o pokémon na mim. Meu pokémon... Ai, secou tudo, pai! Ai, não, gente. Minhas plantas. Tá que eu passei, tipo, seis meses sem jogar, mas que sacanagem. Ai, que ódio. Filho de uma égua. Eu tô achando que talvez o áudio do jogo esteja meio baixo. Deixa eu aumentar aqui. É, fica aí regando. Como eu falo bem alto, eu espero que esse nível do áudio não esteja atrapalhando. Eu acho que seria inteligente da minha parte. Hã? Eu travei. Mãe! Atenção. Vocês vão ver o meu layout totalmente nu. Tadam! Eu tive que fechar a delícia do bagulho. Agora vocês estão vendo que o cabeçalho e o rodapé não são inteiro. Ah, que humilhação. Eu preparo esse layout todo fofinho. E o dito cujo me expõe dessa maneira, eu não acho perdoável tal coisa. Viking. Simbora. Replay de eu regando as plantas. Não! Gente, isso não tá acontecendo. Eu, é. Eu ratei de novo. Não sei como que eu tô querendo fazer um let's play se eu não consigo passar da parte onde eu paro pra aguas plantas. Não aconteceu nada no jogo ainda. Eu tô literalmente só tentando aguas plantas, mas toda hora meu dedo imenso, gordo, que nem uma salsicha. Vai e clica no botão errado e... Mata... O fluxo do jogo todinho. Cabrunco. Gente, será que eu vou conseguir aguardar todas as plantas? Eu não acredito nisso. Acabou? Eu tô livre do meu tormento? Que bom. Deixa eu salvar o jogo. Nunca se sabe o que pode acontecer. Oh, meu Deus. Você gosta de ser de carinho, ok? Deixa eu beber. Eu tô achando que tem uma barata na minha perna, mas não é. Toma. Ah! Neném, tchau. Eu vou partir. Ah, é só um tutorial, graças a Deus. Eu sei que aqui... Com medo. Alô? Ah, você. 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 Uma nota importante sobre a minha história com o novo. É que eu jogo desde que eu era criança, né? Mas você acha que eu lembro quais são, tipo, os tipos que são super efetivos contra quais tipos? Óbvio que não. Eu geralmente eu jogo... Cacilda! Eu geralmente eu jogo olhando a Bubapidia, né? A Wikipédia de Pokémon pra ver quais são as fraquezas e... Super efetivo, blá, 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 etc. Do... Do Chipos. Gente, eu tô fraca de Pokébola, hein? Qual foi? Enfim, eu não lembro. Eu tenho que ficar olhando uma tabela. Mas eu tô sem a tabela porque esse computador não tá com internet. Então eu vou na raça mesmo. Vai, Great Ball. Uaaaaaah! Uaaaaaah! Top! Se esse vídeo não for utilizado... Utilizável, na verdade. Eu vou só... Oi, 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 oi. E agora? Que fácil dessa vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Por favor, não morra. Não! É isso aí, é assim que eu jogo Pokémon. Não é de um jeito muito efetivo, não é de um jeito muito inteligente. Que inflação. E D10? Eu não tenho dinheiro pra 10. Tenho sim! E D10? É. Só o que eu compro de chapéu nesse jogo. Deixa eu ver que roupa que eu tenho. Vocês estão vendo por que eu demoro tanto pra avançar? Porque... Eu não tenho roupa nenhuma. Eu acho que eu posso só sair correndo, ver se eu chego logo na outra cidade que tem a primeira loja de roupa mesmo. Uma coisa que eu quero saber. Dark funciona contra a fada? Não! Ahn... Ele é lutador. Funciona contra a fada? Não, também. Rouge? Goodbye. Goodbye, baby. Goodbye. Incrível que eu não fiz nada no jogo. Eu já tô... Cansada que sou a bexiga bocejando. E olha que eu tomei um energético. Eu sou uma... Uma daquelas pessoas que bebe monster atrás de monster. Não sou patrocinada pela monster, mas queria muito. Seria meu sonho, inclusive. Porque eu tô voltando, sem pergunta, pra levar o meu filho no hospital. Eu vou arriscar o fantasma do copyright. Tocar uma zanissong babadeira. Eu vou... Desligar o áudio aqui do jogo. Ou deixar, tipo, bem, bem baixinho. Eu não sou meio de... Não tenho essas nóias de... Eu não sei quem que eu tô enganando. Eu ia falar que eu não tenho nóia de completar Pokédex, mas eu não gosto de sair de uma área e pensar, tipo, eita, lá tinha tal Pokémon e eu não capturei, eu não sabia. Porque isso já me aconteceu inúmeras vezes nos jogos e é sempre um... Nossa, é um trabalho tão desgraçado você tentar capturar um Pokémon de uma área que tá, tipo, level 5, quando seus Pokémon já estão todos level 30, sabe? Tipo, você já avançou tanto no jogo que até os Pokémons que você não treina direito estão num level muito avançado e é muito difícil capturar os Pokémons que você deixou pra trás, sabe? Enfim, é... Uma tortura. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho saco pra ficar percorrendo a área pra ter certeza, não. Até os Pokémons mais raros daqui, caramba! Só isso, pai? É, não, tipo, percorrendo a área pra ter certeza, não. Eu capturei, realmente, eu capturei tudo daqui. Eu não tenho esse saco de ficar rodando no meio do mato num jogo Pokémon. Tipo, eu quero sair daqui. Eu mal entrei nessa área, eu já quero dar o fora. Eu já quero... ir pra... a cidade onde tem as roupas, velho. Errei tudo isso, ok? Tudo bem? Eu só sei o refrão da música mesmo. Como é lua em francês mesmo? Lune? Acho que é. Sei lá, se não for também. Tem um cara de francês. Gente, vamos ver se eu consigo chegar na outra cidade sem voltar nenhuma vez pro centro Pokémon anterior. eu quero muito tentar esse novo desafio que os jovens estão tentando de, tipo, jogar o jogo Pokémon da maneira correta. Eu vou te lem... Não, porque esse cara... Ó, uma coisa que eu lembro é que ataque de fantasma não funciona em Pokémon normal. Então, ao invés disso, eu vou tacar-lhe uma biribinha. Biribinha. Certo. Tá numa boa proporção de dano. Migo? Ai! Filho de uma régua, ainda bem. Certo. Eu vou parar um pouquinho com a Zanesong. Eu vou deixar o Enamp aqui. É, e eu vou voltar com a música de Pokémon até eu encher o saco de novo dessa música de batalha. Porque a única coisa que você ouve... Tipo, o resto da OST de Pokémon tá de enfeite. Porque a música que você ouve mesmo é a música de batalha o tempo todo. É, eu vou então capturar logo essa desgraça. Nossa, esse meu computador tá tão zoando. Eu tô precisando demais ajeitar ele. Eu preciso abrir ele. Eu preciso, tipo, mexer por dentro. Limpar os bagulhos e tudo que ele tá empoeirado. Filho de uma égua! Seu imbecil! Seu canalha! Seu patife! Desprezível essa atitude. Eu tenho que decidir mais ou menos um ponto bom pra parar esse stream. Porque eu ainda vou ter que editar essa desgraça e eu tenho que postar ainda hoje. Você! Gente, eu quero muito esse Pokémon. Eu amo Pokémon lutador. De graça! Porque eles são muito feios e estranhos. Mas eu não sei. Eu sinto uma ligação psíquica com Pokémon lutadores. E se eu não me engano, o fantasma não é bom contra lutador. De qualquer modo, é... Não é... Não é o leak que é podre. Tudo bem. Eita! Chamou na chincha! Nesse ponto do vídeo, eu já tô gravando há quase uma hora. Eu tô gravando há 51 minutos. E... Eu tenho outras coisas pra fazer hoje que eu, tipo, não posso deixar pra depois... Puta! Certo, eu vou então passar dessa área. Eu vou tentar chegar... No momento que eu chegar na outra cidade, entrar na loja de roupa e comprar umas roupas, se eu tiver a verba necessária, eu paro o streaming. Level 16. Porém, este Pokémon é inútil. E... Ah... Certo. Ok. Talvez eu não vá usar o macaco nessa batalha. Talvez eu me acovarde e eu utilize outro Pokémon. Como, por exemplo, o meu Pikachu que foi nomeado em honra a... Uma das rappers de K-pop que marcou a minha juventude. Deixa eu passar no mato. Porque, afinal de contas, eu gosto de Pokémon. Eu quero ver a cara dos Pokémon daqui. Menos a sua. A sua eu já vi excessivamente. Mas eu gosto dessa área, vai. É bonita, é florida, simpática. Dois de vocês... Eu não vou usar o patins aqui, não, porque... Eu sei lá o que tem ali. Eu não quero ser muito ligeira. Ah! Eu gosto desse troço. Você ganha, tipo, rios de dinheiro dentro desse negócio. Eu não vou entrar agora, porque eu tenho um objetivo claro em mente. Mas... Eu... Quando eu tava jogando no DS da minha irmã, eu passava praticamente o jogo inteiro ali pra juntar muito dinheiro e comprar, tipo, roupa. Ridículo isso, né? É por isso que eu nunca terminei um jogo de Pokémon. Eu acho que eu tava tentando nesse jogo meio que ser mais balanceada e usar... o status change como qualquer pessoa com noção. Faria... Ah! Não! Deixa eu lutar com esse véio logo. Eu odeio as lutas! Eu odeio as lutas com o meu rival nesse jogo. Na verdade, eu odeio minhas lutas com o meu rival em todos os jogos de Pokémon. mas, em especial, eu não suporto a cara desse rival. Ele parece o Sasuke do Naruto e eu não suporto o Sasuke do Naruto. Esse macho é muito enjoado! Ah! Putz! É verdade, eu tinha esquecido que eu não luto contra ele nesse caso. Pikachu! Arrombado! Quem mandou você botar um Pokémon voador numa batalha contra um Pikachu? Desgraça! Eu tô muito ansiosa! Putz, Caleb, você é muito burro! Vou tomar a gotinha no pescoço do menino. Gente, por que que eu... Tá bom. Deu ruim na renderização. Esse daí é o gráfico do jogo que não tá legal. Eu já tenho essa TM, HM, sei lá? Já? Sei lá. Eu não consigo nem falar porque eu tô muito emocionada. Eu amo esse Pokémon do fundo do meu coração. Por via das dúvidas, eu vou usar uma Pokébola normal ao invés de usar uma Great Ball. Por quê? Se ele sair da Pokébola, tudo bem, eu pego a Pokébola, mas ele dorme no mesmo turno. E aí eu posso usar uma Great Ball com ele dormindo e eu vou ter certeza que eu não vou perder a Great Ball. Ah! Nada da minha estratégia foi necessária porque ele simplesmente entrou na Pokébola. Eu te amo, entenda isso, por favor. O nome dele será Chuchu. Sabe por quê? Se você assistiu um dos melhores animes já feitos na história da humanidade, Princess Chuchu, você sabe por quê. E se você não assistiu e você não sabe por quê, você deveria demais assistir. Tá bom, calma. Ah! Uma fruta! Você! Nós encontramos novamente. Certo, vou tentar usar a mesma tática que eu ia usar com o pato. Pra ver se rola. Eu não estou tratando bem o meu macaco. Yes! Yes! Churuburubam. Deixa eu ver. Eu vou deixar chique. Ícone. Certo, aqui é a entrada da caverna. Eu tenho um mapa, mais ou menos, pra saber como é que vai ser essa caverna. Eu lembro que nos primeiros jogos... Não, não é aqui. Eu não tenho o cut ainda. Ah! Eu lembro que nos primeiros jogos o mapa mostrava tipo, mais ou menos a rota de dentro da caverna, menos os... tipo, não mostrava a parte subterrânea da caverna, mas mostrava mais ou menos que caminho que você tinha que seguir meio que pra sair, sabe? É, eu vou ver se esse mapa faz a mesma coisa. Não, só me avisa que vai ter vários o pat. Obrigada pelo aviso. Cabeça de alho? É você. eu vou te lember. Eu vou lember-te. Eu tenho que lembrar que eu tô tentando capturar esse animal. É, pois é. Ops. Você vai me curar? Ah! Anjo, te amo. Certo, eu posso só me mandar daqui? Tipo, posso andar numa linha reta? Posso? Ai, que coisa linda! Eu amei! Eu amei muito! E agora que eu saí, eu acabei de me lembrar que até eu descer desta montanha e chegar na cidade é uma fodiceia. Basicamente, eu ainda tenho que fazer muita coisa pra chegar na cidade vizinha e eu já tô gravando há mais de uma hora e meia. Então, eu vou deixar aqui esse cliffhanger, que foi uma grande piada bilingue, porque cliff significa barranco e eu tô aqui na ribanceira. Eu vou deixar esse suspense para o meu próximo vlog de jogos quando quer que isso seja. Talvez eu mude completamente e nunca mais tenha Flávia Curso 2000 e seja pra sempre o Pink Junction mudado do Twitch pro YouTube. Nunca se sabe. Eu achei muito confortável gravar desse jeito, não tive que me arrumar, não tive que mostrar minha cara, não tive que fazer nada com as minhas mãos, simplesmente sentei a minha bunda gorda aqui na minha cadeira de computador, liguei o computador e joguei e falei inutilidades para o meu microfone pelo resto do dia. É possível que eu volte a postar vídeo de videogame só, roubando o título de gamer de pessoas muito mais capazes e que tem consoles de videogame de fato em casa. Problema de vocês que vocês não gravaram vídeo de videogame antes, eu tô aqui roubei o título. Eu queria encerrar esse vídeo aqui então, se você assistiu até aqui, muito obrigada, espero que não esteja extremamente longo de novo. Se você gostou, queria pedir pra você dar um like, se você não gostou eu queria te dizer que é um direito constitucional o seu dar dislike no vídeo. Se acaso eu vier com uma ideia melhor pra eu botar no canal do TFX que tem um pouco mais a ver com o que o TFX é, como grupo de dança de K-pop, ou seja, nada a ver com videogame, nem Pokémon, nem Slowpoke, nem Psyduck, é possível que eu substitua esse vlog de jogo, mas eu ainda tenho um canal no Twitch se você quiser me seguir lá no Twitch eu fico muito feliz me siga lá no Twitch se você é desses e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe um comentário divida pros seus amigos esse link maravilhoso e por favor continue apoiando o TFX próxima semana tem mais muito obrigada por assistir até o final e tchau tchau tchau